É o fato que acabou Boa noite, Goiânia! Estou tentando manter esse amor esquecido Outras vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo de te procurar Ficou em minha chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não te curto E nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus ao sentimento Que não desencana Tento curtir a vida, mas sempre depois de uma balança É o fato que acabou, mas eu não te esqueci E parece que não vai sair tão fácil É o fato que acabou, mas eu não te esqueci É o fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair Tão falso desse coração palhaço Alô, Goiânia! Assim, ó! Estou tentando manter esse amor esquecido Eu luto às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo de te procurar Ficou em minha chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não te curto E nem peço pra voltar E nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus ao sentimento Que não desencana Tempo curtir a vida, mas sempre depois de uma balada Pra cima! É o fato que acabou, mas eu não te esqueci E parece que não vai sair tão fácil É o fato que acabou, mas eu não te esqueci É o fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É o fato que acabou, mas eu não te esqueci É o fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É o fato que acabou, mas eu não te esqueci É o fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço 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 Obrigado.